Obrigado, Vlamira. Não poderia ter uma fala mais propícia e oportuna no contexto que a gente está vivendo hoje do que essa fala sobre a representação da população negra na democracia e também pela história da população negra na construção do país. Então, muito obrigado. E agora a gente vai passar para a próxima fala, que é da Lúcia Avelar, que é doutora e pesquisadora na Unicamp. E ela vai falar sobre a representação da mulher na democracia. Lúcia, bem-vinda. Lúcia Avelar Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E gostaria muito de agradecer aos organizadores do evento por essa oportunidade e, principalmente, pelo tema que me destinaram, que é falar de mulheres e democracia, representação política e toda uma história que, a nosso ver, é uma história construída aí ao longo de décadas e mais décadas e que tem a ver com a construção de uma cultura da cidadania que inclua as mulheres. É uma história de, pelo menos, 100 anos, desde os movimentos sufragistas, né? E que em alguns países do mundo conseguiram construir um estado de bem-estar social com o desenvolvimento social e que isso melhorou a vida de todos, a vida de toda a população. Então, para essa discussão, nós apontamos a necessidade dos movimentos sociais, dos vários tipos de associativismo da sociedade, mas, em particular, das mulheres, e o que elas almejavam, né? Fazer com que os governos implementassem políticas públicas e sociais que melhorassem o bem-estar da população. Por gentileza, podia passar aí? Então, para isso, o nosso roteiro, para vocês terem isso aqui em mente, nós vamos começar falando de noções gerais de democracia, porque vocês já ouviram, né, nas outras apresentações, falar rapidamente de cidadania e falar de pluralismo, né? Por que a representação política, no nosso caso, do Brasil, tem um déficit de mulheres e de grupos minoritários, da sociedade. Para isso, então, eu vou conduzi-los a um breve relato sobre o associativismo das mulheres nas últimas décadas e quais são os caminhos alternativos que as mulheres encontraram além da via eleitoral. E, finalmente, vamos falar, citando conquistas, conquistas de políticas públicas e sociais na promoção de igualdade e no avanço dos direitos das mulheres destinadas a superar as profundas desigualdades que ainda temos no país. Por gentileza, pode passar. Então, aqui é que essas noções de democracia são breves. Democracia política é entendida pela maioria dos estudiosos como cumprimento dos ritos eleitorais e na escolha de representantes nos parlamentos, nos executivos, etc. Ou seja, você deu o seu voto, as eleições aconteceram dentro da legislação eleitoral e, então, a democracia está resolvida. Nós entendemos democracia de outra forma. Para nós, há democracia social em que a população tem condições básicas para o exercício da cidadania. Esta é a democracia que alavanca processos que aperfeiçoam não só o desenvolvimento social, mas também a democracia política. Por isso, eu coloquei aqui para vocês em qual esfera política ou social encontram-se as condições para alavancar processos para o aperfeiçoamento democrático. Eu aposto pessoalmente, depois de todos esses anos, na democracia social, no desenvolvimento social que faz aperfeiçoar o processo democrático como um todo. Então, por quê? Porque o compromisso democrático é assegurar a todos os indivíduos a igualdade para usufruir direitos, aqueles direitos firmados pela Constituição. Mas, em sociedades de desigualdades sociais profundas, como é o nosso caso, esse princípio igualitário constitucional, ele se rompe. E o pluralismo, ou seja, a representação de todos os segmentos da sociedade, ela fica comprometida. Então, esse é o caso, por exemplo, das mulheres brasileiras. Então, se estamos mesmo em uma democracia, temos que trabalhar para que esse compromisso democrático seja uma realidade e que todos os indivíduos tenham a capacidade de decisão nas relações de âmbito privado e na arena pública e tenham seus direitos garantidos, como, por exemplo, o acesso aos equipamentos sociais básicos e coletivos, não individualizados, como, por exemplo, o direito à educação pública de qualidade, um sistema universal de saúde e o reconhecimento igual perante a justiça. Isso é o que nós entendemos por democracia, que é um processo de construção constante, constante, e que, nas condições em que nós nos encontramos hoje, nós temos aí, nós somos devedores, não só das mulheres, mas também de outros segmentos sociais. Pode passar, por gentileza? Então, eu faço aqui a seguinte pergunta. Devido à desigualdade social brasileira, não existem, em nosso contexto, mecanismos assimétricos coercitivos, porque nós temos coerção social estigmatizando determinados segmentos, e que fazem com que esses segmentos tenham uma cidadania de segunda classe. Bom, a gente está cansado de saber que essa é uma verdade, mas como nós temos historicamente exemplos de como tais mecanismos foram superados, criando sociedades mais igualitárias, esse foi um dos caminhos históricos, que alguns países que construíram sociedades de bem-estar através de implementação de políticas governamentais, ou seja, pelos associativismos, faziam chegar às demandas, às necessidades, desses segmentos. E eu vou dizer, as mulheres, na construção, por exemplo, da social democracia europeia, elas foram essenciais, porque o que elas reivindicavam eram demandas que afetavam positivamente a população como um todo, as famílias, etc. Então, por exemplo, os movimentos pelos direitos civis, de poder trabalhar, ter contratos assegurados, legislação adequada, movimentos pelos direitos sociais, como, por exemplo, a construção de creches, postos de saúde, segurança pública, movimentos das mulheres negras pela saúde da população negra, por bolsas de estudo, igualdade racial no trabalho, campanhas pela igualdade racial. Quer dizer, todos esses associativismos, eles estiveram presentes nessas sociedades de capitalismo central, mas, em particular, da Europa, e conseguiram melhorar a desigualdade social, fazendo com que a democracia se aperfeiçoasse. Então, por gentileza, passa mais. Eu quero deixar aqui muito claro que não são todos os associativismos que fortalecem a democracia. Nós não estamos falando aqui dos grupos racistas ou daqueles grupos que cultivam o ódio político ou que discriminam os pobres, ou os grupos religiosos que separam muito a sociedade, extremamente, com guerras religiosas. Então, nós estamos falando de associativismos, mobilizações, e aqui eu já vou focalizar para o caso brasileiro, não vou mais me referir a outros países. No caso brasileiro, essas mobilizações das mulheres, elas se fortaleceram a partir da década de 1970. Por quê? Porque já na década de 1960, as mulheres começaram a imaginar uma vida diferente daquele destino patriarcal. uma vida onde elas pudessem aspirar maior igualdade na educação, na representação política, que elas pudessem compartilhar a criação dos seus filhos, o cultivo das suas famílias com os seus companheiros. E já na década de 1970, essas mulheres entrando mais, cada vez mais, no ensino médio e no ensino superior, juntamente com os movimentos populares, elas acabaram criando movimentos feministas, ONGs feministas, redes de articulação dos movimentos que têm uma abrangência internacional e que acabaram, no decorrer dessas últimas décadas, criando secretarias da mulher, secretarias com políticas de bem-estar nos municípios, nos estados federados e que alcançaram as instâncias federais com assentos em ministérios, secretarias, subsecretarias. e assim, foi aí que elas tiveram condições de pressionar os governos por políticas públicas e sociais na promoção da igualdade de gênero. Eu queria fazer aqui chamar atenção para o fato de que, quando a gente fala movimentos feministas e políticas de promoção da igualdade de gênero, nós, muitas vezes, nós estamos diante de ideias muito caricatas que alguns grupos fazem desses movimentos. Mas, se nós olharmos realmente a história, nós vamos ver que esses movimentos, essas ONGs, são verdadeiramente os grandes responsáveis pelo desenvolvimento social. e eu não estou falando isso como uma idealista, eu não estou falando isso romanticamente, eu estou me espelhando em exemplos históricos e que nós, em alguns governos ou outros, nós acabamos também adotando esses movimentos, a legitimidade deles, e ouvindo as suas demandas para fazer com que as políticas dirijam os seus investimentos, os seus orçamentos também para essas políticas de promoção da igualdade. Aqui, vamos passar adiante. então, eu até acho que é importante a gente dar exemplos muito concretos de conquistas que nós já fizemos e também junto com movimentos de mulheres de toda América Latina. A América Latina teve uma espécie de... Acordou, historicamente, para a necessidade de ouvir as mulheres. Então, é uma agenda comum construída pelas demandas de consenso, não é uma invenção, foram décadas e mais décadas de ouvir os vários tipos de movimentos e quais foram as grandes áreas que os movimentos chegaram que são os focos dos investimentos governamentais. Então, a primeira delas, estou falando de um modo geral, nós vamos dar exemplos de um por um. A responsabilidade do Estado com a reprodução social, ou seja, a economia do cuidado, desde sempre as mulheres vêm batendo na tecla de que esta grande área chamada economia do cuidado, cuidar dos filhos, dos idosos, da saúde, da família, não pode ser uma responsabilidade apenas das mulheres. O Estado tem que contribuir para construir esses equipamentos sociais que também ajudem e distribuam essas responsabilidades entre todos de uma coletividade. O outro ponto a que se chegou consensualmente foi a saúde integral da mulher. Por quê? porque há de ter investimentos para oferecer para as mulheres, para as crianças, para que elas possam ter partos seguros, atendimentos na saúde. E é isso que também a gente vê que houve, nós tivemos alguns avanços e vamos falar sobre esses exemplos. o outro ponto consensual foram as políticas de enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. Até eu diria que essas políticas do enfrentamento da violência contra a mulher, elas tiveram algum sucesso, porque a sociedade comprou o fato de que não é possível continuar convivendo como se fosse uma coisa comum, normal, com altas taxas de feminicídio, com a cultura do estupro, com a violência cotidiana nos lares domésticos. Então, essa também é uma pauta da agenda dos movimentos de mulheres. A outra pauta é a autonomia das mulheres e igualdade no mundo do trabalho, porque foram anos e anos de estudo mostrando empiricamente com dados como as mulheres tinham oportunidades menores oportunidades do que os homens e a democratização do poder que é a representação política da mulher. Então, como nós temos que ser breves agora, eu vou falar rapidamente, por favor, podia passar. Olha, a economia do cuidado, nós já falamos, todo abrange o direito de atendimento no campo da saúde sexual, reprodutiva, ginecológica, mortalidade materna, infantil, etc. E isso, nós tivemos uma conquista enorme que foi a conquista do orçamento mulher que chegou a estar no site do Ministério do Planejamento. A outra pauta da violência, olha, vejamos, pode passar, por favor, vejamos as necessidades que nós pedimos pelos movimentos das mulheres. Recursos para ampliar os serviços de abrigo, juizados especializados no atendimento à violência doméstica, acompanhamento de aplicação das leis e penas no ato de violência contra a mulher. Isso tem que ser uma consertação de políticas que abrangem o Ministério da Saúde, da Justiça, das cidades, do desenvolvimento agrário, porque nós estamos, quando falamos de mulheres, nós estamos falando das mulheres urbanas e das mulheres também que trabalham nas florestas e no campo. As políticas aqui, ressaltar que a aprovação da lei Maria da Penha foi uma grande conquista dos movimentos de mulheres, tornando a violência doméstica e os feminicídios e a violência por meio de assédio, etc., crimes hediondos. Então, basta agora que as leis, que a lei seja aplicada. Já chegando para o final, políticas para financiamento de cursos profissionalizantes da mulher, valorização do trabalho doméstico, enfrentamento à desigualdade salarial e eu queria dizer que uma grande conquista foi garantir às mulheres trabalhadoras da floresta e do campo que elas tivessem acesso à documentação básica como carteira de identidade, carteira de trabalho e, portanto, adquirir uma cidadania diante das leis do seu país. Finalizando, aqui, as políticas de enfrentamento, a simetria na representação política, os cursos de formação política, há de se investir muito ainda nos cursos de formação política que já vêm existindo há alguns anos aqui no nosso país e as mulheres sedentas para saber como entrar para a política, como superar as dificuldades que os partidos políticos colocam nas suas candidaturas, não dão financiamento para as mulheres e também como funcionam as campanhas eleitorais, como funcionam os mandatos, enfim, é todo um conjunto de ações que levam a melhorar a subrepresentação política da mulher brasileira, que, no caso da América Latina, é a mais baixa que existe, a mais baixa que existe. nós estamos em torno de 10, 11%, enquanto, por exemplo, o nosso país em Argentina chega a 35, 40%. Finalizando, os movimentos de mulheres e feministas alavancam o desenvolvimento social, a democracia social e a democracia política, porque trabalham para a expansão dos direitos no combate às assimetrias de um país muito desigual. Mesmo que, na representação política formal, o Brasil apresente uma das mais baixas taxas de mulheres na representação política, elas, no entanto, encontraram caminhos alternativos para colocar essas demandas que nós acabamos de citar com assentos e com a presença em secretarias, secretarias municipais, secretarias estaduais, ministérios e também nos grupos informais dos parlamentos e chegaram a criar uma nova institucionalidade na representação política. Então, só para a última palavra final, eu quero dizer o seguinte, democracia a gente constrói todos os dias. Os movimentos que demandam os direitos coletivos, que fazem o bem-estar da população como um todo e que reconhecem as mulheres como um sujeito de direito legítimo, direito a ter direitos, né? Aí elas, nós podemos, nós devemos continuar essa corrida que continua sendo uma corrida por fora, numa areia molhada, mas que não nos fragiliza. Nós continuamos fortalecidas, cada vez mais as gerações mais novas abraçam essas demandas e estão se colocando as jovens, de um modo geral, se colocando para entrar na representação política. Elas querem saber como manejar a legislação eleitoral, o preço das campanhas políticas e se chegarem lá, como é que se deve desempenhar um mandato que privilegia o cidadão, a cidadania de todos, mas que olhe para essa desigualdade gritante das mulheres que nós ainda temos na sociedade e, particularmente, na política brasileira. Muito obrigada. 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 Obrigada.